O tempo não para. Samuka e Elmo fazem as pazes. Essa é a sua radionovela, seja muito bem-vindo. Samuka e Elmo acabaram brigando feio depois que o empresário começou a se envolver com Valesca, a ex do amigo. Mas a briga vai chegar ao fim. Samuka e Elmo vão deixar os desavenços de lado e fazer as pazes finalmente. Desculpa aí, diz Samuka. Foi mal também, responde Elmo. E agora vamos aos destaques dos próximos capítulos da novela O Tempo não para, sem ordem de cena. Para não perder os nossos vídeos, basta se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho. Muito obrigada! Misseline trai Marocas e decide abandonar a mansão do Sabino. Emílio morre e irmão gêmeo dá as caras durante velório. Dom Sabino fica popular na cadeia e ganha a admiração dos presos. Marocas faz sexo antes do casamento e deixa a família em choque. Bettina apronta mais uma, engana a todos e sai vitoriosa. Após plano maligno para matar Marocas, Emílio sofre consequências mortais. Após grande reviravolta, Dom Sabino se desfaz de toda sua fortuna. Valesca descobre barbaridade feita pela própria mãe e fica revoltada.